Sejam muito bem-vindos ao Melhor da Tarde. Olha, hoje a gente começa a semana, infelizmente, falando de mais um momento que a gente nem gostaria de falar. De ter que dizer o que acontece ainda nos nossos dias. Você sabe que todos os dias a gente vê, seja no Melhor da Tarde, nos telejornais, atitudes que são tão absurdas, né, que a gente não consegue, graças a Deus, nem aceitar uma situação dessa. Estou falando de quê? Dos casos de assaltos, dos casos de agressividade, de homofobia. Agora, o mais triste é que a gente vê que com o passar dos dias, isso só tem aumentado. E parece que está virando uma rotina na vida das pessoas que começam a falar, ah, você viu mais um caso. E, infelizmente, a gente teve nesse final de semana ontem um caso na nossa produção com o Joãozinho, o nosso abelhinho, que estava voltando para casa e ele foi assaltado, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi destruído. Gente, destruído é a palavra mais correta. Então, ele sofreu uma agressão por um roubo, uma agressão por homofobia, uma agressão inaceitável. E não é porque o João trabalha na nossa produção, não. É porque com qualquer João, qualquer Maria, qualquer José, qualquer pessoa, isso é inaceitável. Só que a gente tem leis, leis existem, mas que elas são brandas na forma de punição. Então, são só os nomes que mudam os endereços, porque, infelizmente, a crueldade, a selvageria, continua solta em qualquer canto desse país. O João está hospitalizado, falei com a Silvana, a mãe dele agora, está fazendo os exames, e ainda não consegue nem falar. Menino de 20 anos, 22? Cara, e só está vindo para casa? Só? Foi roubado? Tudo bem, é horrível a gente falar nisso. Ok, foi roubado. Precisava bater? Precisava espancar? Surraram o João, acertaram os olhos dele, o nariz. Eles estão fazendo vários exames para ver se teve um comprometimento na vista, que não dá para ver ainda. algum comprometimento ósseo no nariz. Ele passou a madrugada inteira no hospital. E como era de madrugada, e no celular a gente tem a vida da gente, ele tinha o acesso ao plano de saúde da Band, ele foi para o hospital público, foi muito bem atendido, e depois, hoje cedo, foi transferido e está fazendo os exames todos. Então, sabe, vou te falar uma coisa. É muito triste quando a gente vê as coisas fazendo parte do cotidiano da vida da gente, quando são coisas inaceitáveis. E não precisa ser com ninguém próximo a gente. Não precisa. Mas cada vez mais está mais próximo de todo mundo, e cada vez mais qualquer um de nós pode passar por isso. E a gente vai esperar o quê? Para a gente começar a exigir dos nossos governantes, simplesmente porque eles são muito bem pagos para fazer. É inaceitável isso, gente. Polícia na rua tem, a polícia prende, mas chega na audiência de custódia e solta. Porque as prisões estão cheias, ao invés de eles construírem prisões e começarem a organizar essa casa, que é o nosso Brasil, eles se organizam, organizam a vida pessoal de cada um dos nossos políticos, se organiza do seu jeito. E aí, a gente só vê no nosso cotidiano situações como essas acontecendo, se replicando todos os santos dias. O João ainda, graças a Deus, né? Tem a família ao lado dele, tem plano de saúde. Mas e se tivessem matado o João? Faltou pouco, porque ele teve vários sangramentos à noite. Então, gente, não vamos deixar essas coisas ficarem na normalidade, porque isso não é normal. Isso é inaceitável. A gente vê um idoso sendo esmurrado, espancado e arrastado na rua, as pessoas falam, e aí, mais um velhinho. Não é, gente, é um filho da picada pensar isso. Então, vamos começar a refletir isso, o que a gente quer para a vida da gente. E quando você tem homofobia, a gente fala de uma agressão ainda mais cruel do que essa, do que a própria agressão do roubo. Porque você está punindo uma pessoa por algo que nem é escolha dele. E mesmo que fosse por causa de um cabelo, de uma roupa, não importa do que, ninguém tem esse direito. E a gente tem que ter, sim, leis mais severas também contra a homofobia. E são vários os casos que se replicam todos os dias. Desde sempre. Desde sempre. Então, a gente vai esperar o quê? Esse final de semana mesmo, a gente teve um caso, não foi, Alex? Exatamente. No vôlei. No vôlei. Anderson Mello, boa tarde para você. Você de casa. Um beijo para o Brasil.